Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, a você que é novo aqui, que acabou de chegar, muito obrigada, espero que curtam, que gostem, e se gostarem, por favor, ativa o sininho aí, não esquece, logo no início, se gostar mais ainda, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nas minhas playlists, que tem muita coisa legal, ativa o sininho aí, para vocês poderem não perder em nada, viu gente? Bom gente, hoje eu resolvi fazer um crate assim, muito especial, fiz esse serzinho que eu acho muito importante para a gente, que é a abelha, a abelha rainha, no caso eu fiz, tá? Essa sim aí, que é a Mel, Mel Flores, o nome dela, que eu coloquei, é a nossa abelha rainha do The Sims, as abelhas, elas são muito importantes na polinização de diversas plantas, e com certeza, sem elas, no mundo, né? Provavelmente, diversos animais e plantas não iam sobreviver, não iam conseguir sobreviver por muito tempo, Então, assim, eu achei legal fazer a abelha, ela vem do reino Animalia, né? Da classe de insetos, né? E da família Apidai. Bom gente, me digam aí o que vocês acharam, tá bom? Fiquem aí com o vídeo, curtam para mim, se inscrevam e até o próximo vídeo. Fiquem aí até o final para vocês verem todas as produções da minha abelhinha. Fiquem aí Fiquem aí Legenda Adriana Zanotto 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 Oi galerinha, só passando aqui rapidinho para me despedir e também para agradecer a você que me acompanhou até aqui Veio comigo até o final, muito, 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 muito obrigada Beijos e até o próximo vídeo, tchau!